A gente criou uma dinâmica, a gente plagiou ali, copiou outros times que já faziam isso na ClearSafe, funcionava muito bem, da gente ter esse momento mensal e aí cada dupla, hoje, é responsável por organizar o próximo mês. E o tema é totalmente livre, então a gente já teve discussão sobre cinema, já teve teste de MBTI, já teve diversos sonhos para o ano, realizações, etc. Então é totalmente livre e todo mundo tem oportunidade em algum momento do ano de trazer o seu tema. Tem gente que vai fazer, sei lá, uma prática de yoga e quer que todo mundo faça para experimentar, então é bem para a gente trazer a pessoa para dentro do profissional, então a gente reservou essa uma hora e meia por mês para trazer muito da pessoa para dentro do time. E vem funcionando muito bem, acho que a gente consegue criar ligações também ali, criar laços que na parte profissional acabam ajudando no dia a dia.